Queridos amigos e irmãos, hoje 8 de dezembro, festa da solenidade da Imaculada Conceição, somos convidados a equacionar o tipo de resposta que damos aos desafios de Deus. Ao propor-nos o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a acolher, com um coração aberto e disponível, os planos de Deus para nós e para o mundo. A primeira leitura tirada do livro do Gênesis mostra, recorrendo à história de Adão e Eva, o que acontece quando rejeitamos as propostas de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, de orgulho e de autossuficiência. Viver à margem de Deus leva, inevitavelmente, a trilhar caminhos de sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte. Deus criou o homem para a felicidade. Então nos perguntamos, como é que hoje conhecemos o egoísmo, a injustiça, a violência que enfeia no mundo? A resposta é, na história humana, o homem que Deus criou livre e feliz, fez escolhas erradas e introduziu na criação boa de Deus dinamismos de sofrimento e de morte. Um dos mistérios que mais questiona os nossos contemporâneos é o mistério do mal. Esse mal que vemos todos os dias, tornar sombria e deprimente essa casa que é o mundo, vem de Deus ou vem do homem? E a palavra de Deus responde, o mal nunca vem de Deus. Deus criou-nos para a vida e para a felicidade e deu-nos todas as condições para imprimirmos à nossa existência uma dinâmica de vida, de felicidade, de realização plena. O mal é a consequência das nossas escolhas erradas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e autossuficiência. Quando o homem escolhe viver orgulhosamente, só, ignorando as propostas de Deus e prescindindo do amor, constrói cidades de egoísmo, de injustiça, de prepotência, de sofrimento, de pecado. E vai a pergunta, quais os caminhos que eu escolho? As propostas de Deus fazem sentido e são para mim indicações seguras para a felicidade? Ou eu prefiro ser eu próprio a fazer as minhas escolhas à margem das propostas de Deus? Prescindir de Deus e caminhar longe dEle leva o homem ao confronto e à hostilidade com os outros homens e mulheres. Nasce então na injustiça, a exploração, a violência. Os outros homens e mulheres deixam de ser irmãos para passarem a ser ameaças ao próprio bem-estar, à própria segurança, aos próprios interesses. Como é que eu me situo diante dos meus irmãos? Como é que eu me relaciono com aqueles que são diferentes, que invadem o meu espaço e interesses, que me questionam e interpelam? Prescindir de Deus e dos seus caminhos significa construir uma história de inimizade com o resto da criação. A natureza deixa de ser então na casa comum que Deus ofereceu a todos os homens como espaço de vida e de felicidade, para se tornar algo que eu uso e exploro em meu proveito próprio, sem considerar a sua dignidade, a beleza e a grandeza. O que é que a criação de Deus significa para mim? Algo que eu posso explorar de forma egoísta ou algo que Deus ofereceu a todos os homens e mulheres e que eu devo respeitar e guardar com amor? O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus. Ao contrário de Adão e Eva, Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo, a autossuficiência e preferiu conformar a sua vida de forma total e radical com os planos de Deus. Do seu cinto tal, resultou salvação e vida plena para ela e para o mundo. A palavra desta solenidade afirma de forma clara que Deus ama os homens e tem um projeto de vida plena para lhes oferecer. Como é que esse Deus cheio de amor pelos seus filhos intervém na história humana e concretiza dia a dia essa oferta de salvação? A história de Maria de Nazaré responde de forma clara a esta questão. É através de homens e mulheres atentos aos projetos de Deus e de coração disponível para o serviço dos irmãos que Deus atua no mundo, que Ele manifesta aos homens o seu amor, que Ele convida cada pessoa a percorrer os caminhos da felicidade e da realização plena. Já pensamos que é através dos nossos gestos de amor, de partilha e de serviço que Deus se torna presente no mundo e transforma o mundo? Uma outra questão é a dos instrumentos de que Deus se serve para realizar os seus planos. Maria era uma jovem mulher de uma aldeia desconhecida, desta Galileia dos pagãos, de onde não podia vir nada de bom, como pensava naquele tempo. Não consta que tivesse uma significativa preparação intelectual, um extraordinário conhecimento teológico, ou amigos poderosos nos círculos de poder e de influência da Palestina. Apesar disso, foi escolhida por Deus para desempenhar um papel primordial na etapa mais significativa na história da salvação. A história vocacional de Maria deixa claro que na perspectiva de Deus, não só no poder, a riqueza, a importância ou a visibilidade social que determina a capacidade para levar a cabo uma missão. Deus age através de homens e mulheres, independentemente das suas qualidades humanas. O que é decisivo é a disponibilidade e o amor com que se acolhem e testemunham as propostas de Deus. Diante dos apelos de Deus ao compromisso, qual deve ser a resposta do homem? É aí que somos colocados diante do exemplo de Maria. Confrontada com os planos de Deus, Maria responde com um sim total, incondicional. Naturalmente, ela tinha o seu programa de vida, os seus projetos pessoais, mas diante do apelo de Deus, esses projetos pessoais passaram naturalmente a ser dramas a um plano secundário. É, na atitude de Maria, não há qualquer sinal de egoísmo, de comodismo, de orgulho, mas há uma entrega total nas mãos de Deus. É um acolhimento radical dos caminhos de Deus. O testemunho de Maria é um testemunho que questiona, que nos interpela fortemente. Que atitude nós temos e assumimos diante dos projetos de Deus? Os acolhemos sem reserva, com amor e disponibilidade, numa atitude de entrega total a Deus? Assumimos ou assumimos uma atitude egoísta, de defesa intransigente dos nossos próprios projetos pessoais e dos nossos interesses egoístas? É possível alguém entregar-se tão cegamente a Deus, sem reservas, sem medir os prós e os contras? Como é que se chega a esta confiança incondicional em Deus e nos seus planos? Naturalmente, não se chega a esta confiança cega em Deus e nos seus planos sem uma vida de diálogo, de comunhão, de intimidade com Deus. Maria de Nazaré foi certamente uma mulher para quem Deus ocupava o primeiro lugar e era a prioridade fundamental. Maria de Nazaré foi certamente uma pessoa de oração e de fé, que fez a experiência do encontro com Deus e aprendeu a confiar totalmente nele. No meio da agitação de todos os dias, eu encontro tempo e disponibilidade para ouvir Deus, para viver em comunhão com Ele, para tentar perceber os seus sinais nas indicações que Ele me dá dia a dia. Nossa Senhora, nos ajude a dar uma resposta generosa aos apelos que Deus continua nos fazendo. E abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.